É o Juniorplex na voz, vai pegando a visão, mó conexão, AIDR, ó, AIDR, ó Império do som, volume 27 Mó conexão, Juniorplex, IDR, essa tá braba, hein? Ó, é tipo assim, ó Bye, bye, vida de solteiro, é bom demais, vrum, vrum, pego seus amigos, depois pego tu Botão mói a salu, jogando um bumbum, jogando um bumbum, uh, uh, uh Bye, bye, vida de solteiro, é bom demais, vrum, vrum, pego seus amigos, depois pego tu Botão mói a salu, jogando um bumbum, jogando um bumbum, uh, uh O D.R. tá na pista, quero ver pegar Foga de jaguar, nada me parar, nada me parar Brabão de pegar, Junoplex de virar Que hoje vai girar, suas amigas vai querer colar Toda terminada, pego de Malbec Ajoelha me paga um boquete, ainda seu estresse Sempre posturado, acarado em quadro Fala que eu sou puro, coisa de outro mundo Que eu sou vagabundo Então vai novinha, então vai ficar relax Vai sentar pro Junoplex, pra tirar o seu estresse Ou no complexo, novinha de 17 Especialista em catch, ela sobe e ela desce Ou jogando bumbum, toma Royal Salud Jogando bumbum, oh 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 Bye bye, vida de solteiro, é bom demais Brum, brum, pego suas amigas, depois pego du Toma Royal Salud, jogando bumbum Jogando bumbum, oh 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 Bye bye, vida de solteiro, é bom demais Brum, brum, pego suas amigas, depois pego du Toma Royal Salud, jogando bumbum Jogando bumbum, oh 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 Bye bye, vida de solteiro, é bom demais Brum, brum, pego suas amigas, depois pego du Toma Royal Salud, jogando bumbum Jogando bumbum, oh 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 Bye bye, vida de solteiro, é bom demais Vrum, vrum, pego suas amigas, depois pego tu Vou tomar essa luz, jogando um bumbum, jogando um bumbum O dia aí tá na pista, quero ver pegar a fuga de jaguar Nada me parar, nada me parar, pra bom de pegar Filho no plexo de virar, que hoje vai girar Suas amigas vai querer colar, todas querem me dar Perfume Malbec, a joelha me paga um boquete Tira seu estresse, sempre posturado, a cara adequado Fala que eu sou puro, coisa de outro mundo, que eu sou vagabundo Então vai novinha, então vai ficar relax Vai sentar pro Juniorplex, pra tirar o seu estresse Ou no complexo, novinha de 17 Especialista em enquete, ela sobe e ela desce Vou jogando bumbum, toma Royal Salud Jogando bumbum, oh, oh, oh Bye, bye, vida de solteiro, é bom demais Vrum, vrum, pego suas amigas, depois pego tu Toma Royal Salud, jogando bumbum Você está curtindo, pancadão, império do som